Boa noite, minha gente linda, que a paz do Senhor Jesus esteja com você e com toda a sua casa. Não temas, o Senhor Jesus hoje te diz, não temas, não tenha medo. Quando tudo parece estar perdido, quando tudo parece que é o fim de tudo, o Senhor ele chega para mostrar que não é um ponto final, é apenas uma vírgula para o início de uma nova página na sua história. Já deixa seu gostei aqui, isso ajuda a gente a alcançar mais pessoas. Eu não sei o que está acontecendo, em vez da gente conseguir alcançar mais gente, está diminuindo. Eu quero repreender, no nome do Senhor Jesus, toda trava, todo impedimento que venha a cair por terra, em nome do Senhor Jesus. E eu preciso que você me ajude a alcançar mais pessoas. Compartilhe com todo mundo que você conhece. E você que não é inscrito, eu te convido a fazer parte aqui do nosso canal. Para que você venha receber gratuitamente no seu celular, a oração do dia, a oração da noite. Se inscreva aqui gratuitamente, vai ficar registrado aqui o seu nome e todos os dias vamos enviar para você a oração do dia e a oração da noite. No livro de Mateus, capítulo 14, verso 25, verso 26 e verso 27 vai dizer. A quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos vendo caminhar sobre o mar, assustaram dizendo, é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Uma certa vez, os discípulos estavam dentro de um barco. Eles estavam navegando com o objetivo de chegar do outro lado. Estava tudo indo muito bem. Quando, de repente, as coisas começaram a ficar complicadas. Eu não sei aonde você está. Não sei qual é o objetivo onde você quer chegar. Eu só sei dizer uma coisa. Que estava tudo indo muito bem na sua vida. E, de repente, tudo virou de cabeça para baixo. Não sei o que está acontecendo também. A sensação que você está sentindo é que é o fim da linha para você. É que a tua vida não tem mais saída. Para a tua vida não tem mais jeito. Você olha para um lado e você não vê nenhuma expectativa para viver. Você olha para o outro lado e você não vê nenhuma saída para o que você está passando. Os discípulos estavam no meio de uma grande tempestade. Numa situação difícil. Sozinhos. Eles estavam ali se sentindo abandonados por Jesus. Cadê Jesus? Quem sabe hoje você também se sente abandonado. Abandonada. Sozinha. Esquecida. Esquecido. A história vai nos mostrar que na quarta vigília da noite. Aproximadamente ali por três horas da manhã, quatro horas da manhã, por aí. Jesus, ele se aproxima dos discípulos. E aqui eu entendo que Jesus chega na hora certa. Para mostrar que não é o fim. É só o início. De uma linda página. Onde será escrito. Um lindo capítulo de milagre. De superação. Deus manda dizer nesta hora para alguém que não é o fim. É só o início de um capítulo que será escrito. A história de um grande milagre. De uma grande superação. Ei. Levante a sua cabeça. Hum. Você não tem noção. Do que você é capaz. Você não tem noção. Das habilidades que Deus colocou dentro de você. Quem sabe por anos. Por anos. O inimigo fez você acreditar. Que você não é forte. Que você não é capaz. Que você não consegue. Mas o Senhor. Ele diz nesta hora para você. Que ele colocou dentro de você. Habilidades. Força. Que você ainda não conhece. E que depois de tudo isso que você está passando. Você vai conhecer. Depois disso tudo que você está passando. Você vai conseguir. Se reconectar com você mesmo. Com você mesma. Descobrir. O quanto você é forte. O quanto Deus te criou. Forte. Não temas. Jesus chegou ali. Acalmou a tempestade. E o que muitos achavam. Que era o final de tudo. Puderam contemplar. Que foi só o começo. De um novo capítulo. De uma linda história de milagre. Não temas. Não temas. Será que você pode escrever aqui embaixo. Eu vou viver o lindo milagre. Escreva aqui embaixo. Eu vou viver um lindo milagre. Um lindo milagre. Um lindo milagre. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero nesse momento. Orar pela tua vida. Pai. Bendito seja o nome do Senhor. Criador dos céus e da terra. Eu quero nesse momento. Apresentar a vida desta pessoa. Em tuas mãos. Ó meu Pai. O Senhor é Deus no céu. Também é Deus na terra. E eu quero meu Pai. Apresentar a vida dela. Dê força para ela Pai. Renova as forças dela. Neste momento. Vai guardando meu Pai. Ela no teu esconderijo. Senhor Deus. Não permita que o inimigo. Venha aceitar a vida dessa pessoa. Vai meu Pai. Ajudando ela a caminhar. Ó Deus. Todo-Poderoso. Eu sei que o Senhor chega na hora certa. No momento certo. Na hora exata. Toma em tuas mãos Senhor da glória. Em nome de Jesus. Eu te peço. Eu entrego a noite dela. Em tuas mãos. E que seja uma noite abençoada. Em tua presença. Em nome de Jesus. Eu te peço. Meu Pai. E você aí do outro lado. Diga amém. Que Deus já abençoe sua vida. Fica com Deus.